Música Lourou, 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 Lixo, Continuamente, Iha, Dili Lourou, Lixo, Continuamente, Iha, Dili Lourou, Lourou, Lixo, Continuamente, Iha, Dili 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 A partir da mudança da situação refere, mas precisa a contribuição na consciência da comunidade a sua ilícita e renda-fata na limpeza geral, ela evita a inundação e a tempo udam. Abraão Amaral, marido da costa de Amém.